Olha, canta isto é bonito, por acaso a música é muito linda, desculpa, a música é muito linda. Não, eu vou cantar sério, vou cantar sério. Vai, 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 vai. Vai cantar para ti, Jéssica, vai. A música por acaso é muito giro. Vais fazer a introdução ou não? Ok. Ela diz que eu fui um caso muito sério Mas eu só sei que há algo nisso e é normal Havia um tempo a olhar, um sorrir, um começo Mas agora tudo perdeu o seu brilho Na minha vida se houve um abraço como o teu Um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho Na minha vida só houve um abraço como o teu Um sonho, um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Quis escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás Para nos ver Foi quando ouvi uma voz cantando Não há nenhum mal em ser assim Não há nenhum mal em ser assim Esta balada que vinha de longe Na minha vida só houve um abraço como o teu Um sonho, um sonho, um sonho, um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, 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 linda rinda Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda Esta balada Que te dou Olha Até para a semana Até daqui a 15 dias Não mandem bocas Todo o gajo da rapariga sabe Foi o que lhe ensinei Balta não esqueçam Quem tiver a ver isto Subscrever o canal Se tiverem um cantinho Para pôr mais uma subscrição do Youtube Não pagam nada É só pôr subscrever E pôr um gosto no vídeo Porque ajuda o crescimento Del canal Grande abraço